Motepol tava privado, agora eu tô na pista Eu tô na pista Motepol tava privado, agora eu tô na pista Eu tô na pista, ela quer fuder comigo Na anda do lancinho Joga a bucetinha pros amigos de Saidinho Joga a bucetinha pros amigos de Saidinho Joga a bucetinha pros amigos de Saidinho Final de ano é putaria com essas filha da putinha Joga a bucetinha pros amigos de Saidinho Joga a bucetinha pros amigos de Saidinho Final de ano é putaria com essas filha da putinha Viver os criatras jardim não tem carro, ela se envolve Ela é Maria Pistola e gosta de sarra em dó Me dá com a jota molhada com a glossura do malote Me dá um batatinha vitória que você toma sacodo Vem nao galop, galop, galop Vem galopando na pique na papa Vem nao galop, 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 que isso? Vem galopando na香港 Vem nao galop, galop, galop Vem galopando na pique na香港 Vem nao galop, 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 galop Que isso? Vem galopando na香港 Eu sou pinchadão e ela gosta disso Só meio morro pra envolver comigo Olha no tatuado, pique de envolvido Soco, soco na buceta de bicho Soco, soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Eu sou pinchadão e ela gosta disso Só meio morro só pra futeu comigo Olha no tatuado, pique de envolvido Joga, joga bucetinha pros amigos de Saidinha Joga bucetinha pros amigos de Saidinha Joga bucetinha pros amigos de Saidinha Rinaldiana é putaria com essas filha da putinha Rinaldiana é putaria com essas filha da putinha Motepol tava privado Agora eu tô na pista Eu tô na... Vem! Eu tô na pista Motepol tava privado Agora eu tô na pista Eu tô na pista Ela quer fuder comigo Na anda do lancinho Joga bucetinha pros amigos de Saidinha 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 Rinaldiana é putaria com essa filha da putinha Ele vê os criados, a jardim não tem carro, ela se envolve Ela é Maria Pistola e gosta de sarra em gota E pra caixota molhada com a grossura do malote Me dá um grata em vitória que você toma sacote Me dá um galope, galope, galope Vem galopando na pique na gota Eu sou pinchadão e ela gosta disso Só meio morro pra envolver comigo Olha no tatuado, pique de envolvido Joga bucetinha pros amigos de Saidinha 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 Rinaldiana é putaria com essa filha da putinha Rinaldiana é putaria com essa filha da putinha